O vereador Marcos Nunes também apresentou uma indicação. A pedido da população eu fiz a indicação para que a prefeitura pudesse viabilizar um espaço fora da zona urbana para que os amadores do som automotivo possam desfrutar e fazer ali seus eventos sem dar prejuízo à nossa comunidade. Então eu peço ao prefeito que ele possa olhar isso aí com carinho e que possa vir atender essa indicação que a população amadora, amantes do som automotivo, vem pedindo ao vereador Marcos Nunes.